Alcachofra recheada, uma receita de família deliciosa. Você vai cozinhar as alcachofras em torno de meia hora, em água, com vinagre e sal. Abra as pétalas e vai retirar todo o recheio até chegar na parte fibrosa espinhosa. Retire com a ajuda de uma colher de chá e despreze todo este recheio. Ela ficará sem resíduo nenhum, lisinha. Olha só, entendeu? E agora vamos preparar o recheio. Pão amanhecido molhado no leite, frite na manteiga, cebola, alho e bacon. Hum! E junte todos os ingredientes com parmesão ralado grosso. Recheie as alcachofras. Depois disso, use um molho rústico de tomate, parmesão por cima, noz moscada e leve ao forno por 15 minutos. Enjoy! Tchau! Tchau, tchau.